Oi, fala. Oi. Oi. Tô, tô vindo pra cá. Não, já liguei pra lá. Já liguei pra lá, já parou de lá. Nossa, ele larga. Tá em cima do lado, do lado. É aqui, hein? Tá melhor, hein? Tá vendo? Vai em cima do ônibus, aqui. Lá tá na parte de cima, lá. Sai. Sai, gente. Sai, gente. Tem um lado diferente, lá, também. Tá batuinha. Tô, botando o outro lado, aí, sabe? Tô, Adriano, rapaz. Tô, tô fazendo esse outro lado. Ó, tô fechando o carro. Vai, vai. Pau, puzza. Oi, meu Deus. Obrigado. 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 Obrigado.